Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposo Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do Jurassic World Evolution 2. Deixa eu tirar o mouse aqui da frente que tá aqui na minha tela. Certo? E galera, é o seguinte. Estamos aqui na campanha da Califórnia e está ali a missão. Crie uma instalação operacional que contém o seguinte. Instalação paleomédica, centro de expedições e instalação de resposta. Basicamente, a gente vai ter que começar um parque aqui, né? Isso tudo fica aqui na operações e eu acho que não tem um ponto de chegada aqui. Então, a gente vai ter que colocar um ponto de chegada. Deixa eu ver aqui os limites deste parque. Olha, eu acho que eu vou colocar o ponto de chegada aqui bem na beira desse abismo aqui. Geralmente é uma área que não é muito aproveitada. Centro de chegada, beleza. Enquanto ele faz ali. Agora a gente pode adicionar os... Ah, não. Pera aí. Não dá pra adicionar os outros, não. Precisa de energia. A energia eu vou colocar mais ou menos aqui no meio. E já vai alimentar todas essas coisas aí. Pronto. E agora voltamos aqui para operações. Aqui nas operações a gente vai colocar aqui o... Centro de controle? Não. O centro de controle não precisa. Não, não precisa não. Centro de ciências? Não. Centro de expedições. Precisa. Precisa de centro de expedições. Calma aí. Deixa eu pensar aqui. Ali é o ponto de chegada. Vou criar um caminho para cá. É, eu acho que vou colocar aqui no cantinho. Centro de expedições. Negócio médico aqui. Centro de funcionários geralmente é bem importante. Eles descansarem. Aqui, ó. Valeu, médica. Vou colocar aqui virado para o lado de cá. Para a gente aproveitar o caminho que vai vir daqui, né? Vou colocar meio de lado aqui também. Não tem problema. Está virando meio que uma... Uma zona ali, né? Mas tudo bem. Centro de controle. Ah, isso aqui não vou colocar não. Vou colocar só o que ele pediu ali. Instalação de resposta. Está faltando instalação de resposta. Instalação de resposta. Instalação de resposta. Pronto, galera. Deixa eu colocar para cá. Vou deixar um espacinho aqui para passar o caminho, né? Está ótimo aqui. Vamos lá. Faltando caminho ali para todo mundo. O caminho, ele começa aqui no ponto de chegada, né? Ponto de chegada. Tudo bem. Chegou. Pronto. Não está ligado, não? Olha lá. Não entendi nada. Calma aí. Colocando isso para cá. Não, meu filho. Não precisa cancelar, não, meu querido. Toda hora ele está cancelando ali, gente. Pronto, consegui conectar tudo. Como você é com fotografia? Ah, em que sentido? Eu acho que o meu lado direito é um pouco melhor do que o esquerdo. Owen, estou falando dos dinossauros. Queremos imagens das espécies em Yosemite. E você está errado sobre o direito. Ok, agora entendi. Podemos pegar um dos veículos e fazer uma expedição fotográfica. Tá, só que tem um pequeno problema aqui, meus amigos. Tem muita floresta. Vou ter que tirar as florestas daqui. Modo demolição. Ih, agora que eu percebi. Calma aí, galera. A minha barra do PC ali está na frente. Eu não estava vendo a parte de baixo. Vou colocar para lá de cá e destruir apenas a vegetação. Apenas a vegetação, né? O raio ali. O caminho vai sair daqui. Vou tirar aqui só essa partezinha. Vai custar muito caro, né? Mas é o jeito. Dá para passar com o veículo. Dá para passar com o veículo. O resto dá para passar, né? Só essa partezinha mesmo que não estava dando para a gente sair daqui. Vou pegar aqui, controle do veículo e vamos nessa. A gente precisa fotografar. Use um veículo para tirar fotos e catalogar as espécies selvagens de Yosemite. São oito, no caso, né? Essa aqui está com o negocinho mais escuro ali. Eu acho que está o mais próximo. Olha lá, já está marcando lá na frente. A máquina fotográfica é qual? Modo mira, trocar câmera, tirar foto aqui para o lado. Só que eu acho que eles estão ali no meio da floresta, hein? É incrível ver esses animais em um lugar parecido com seus habitats naturais. Essas fotos são como se não estivéssemos só capturando os dinossauros. Mais um momento no tempo. Considerando como eles chegaram aqui, parece estranho em dobro. Ok, um já foi. Acho que eles são mais perto que vamos chegar de ver os dinossauros como eles eram há 65 milhões de anos. E é... De tirar o fôlego. Tem mais para lá. E, ó. Tem um bem aqui no caminho, ó. Isso é bom. Vambora. Está marcando que tinha um por aqui. Nossa, é um... Strutiumimo. Acho que é um Strutiumimo, galera. Está nóis, o bichinho é muito rápido. Ganhou mais dinheiro que a foto dos outros lá. Calma aí, eu preciso controlar o veículo. Cara, eu mal vi ele ali. Ó, tem mais um aqui. Esse aqui é o Parasauro Lofo. Tirar a fotinha ali de perto. Fotinha não muito boa. Na verdade, a fotinha nem valeu, galera. Fotinha ficou ruim. Aí. Cara. Ah, repetição de espécie, galera. Repetição... Mas eu nem tirei foto dele. Como assim repetição de espécie? Não faz o menor sentido ser repetição de espécie se eu não tirei foto dele. Obrigado. Eita, nós. Essa foto aí a gente ganhou dinheiro, hein. 4 barra 8. Falta mais 4. Dirigindo com toda a velocidade do mundo. Isso aqui é repetição de espécie, hein. Porque a gente já... Bateu o carro. Parou. Cheguei ali. Não, não é repetição de espécie. Até porque esse aqui, na verdade, acho que é o... Draco alguma coisa lá. Esqueci o nome dele, galera. Mas é um outro lá... Herbívoro. Ele é herbívoro. Tem um grandão aqui. Aliás, tem vários grandões aqui, ó. Dirigir um pouco aqui mais pra perto. Tá ótimo. Vai ficar uma foto até bonita, ó. E essa aqui foi a foto mais valiosa que a gente tirou. Até o momento. Vamos pra lá. Seguindo viagem. Cara, eu nem tirei foto do Parasauro Lofo ali e o... O jogo disse que eu tirei. Não faz o menor sentido. Vou tirar de novo aqui só porque a imagem tá bonita. Ai, essa ficou bonita mesmo, hein. Caraca. Dá uma volta por aqui que eu acho que ali em cima vai ter mais, hein. Parasauro Lofo. E o jogo acha que eu já tirei foto dele, mas eu não tirei foto. Ele tá próximo, hein. Parou! Esse aqui acho que é o Nazuto ou Seratope. Sei lá. Exatamente, acertei. Tá aqui dormindo tranquilão. Não vamos atrapalhar a soneca dele. Vamos dar a volta aqui. Falta só mais um, galera. Só mais um pra fotografar. Esse aqui eu acho que eu não tirei. Já tirei. Está anoitecendo. Isso não é legal. Tem um monte ali, ó. Um monte. Esse aí eu não tirei, não, hein. É, a foto não ficou boa, mas foi só pra completar. Aqui, ó. Se quiser uma foto boa, tem aqui, ó. Vocês sabem voltar, né? Vamos lá. Vamos lá. Nova missão, galera. Aumente a avaliação dos bens ao capturar carnívoros perigosos com expedições. No caso, a gente precisa aqui do ser de expedições, né? Vamos lá, então. Carnívoros perigosos. Aqui são dois alossauros. Tem vários, um perto do outro aqui. Esse aqui são três. Errerasauro. Nunca vi, galera. Desconheço. Dilofo. Metriacantossauro. São três, hein. Trodonte. Criolo... Criolo o quê? Criolofossauro. Criolofossauro. Albertossauro. Albertossauro. E o só. O alossauro, eu sei que é carnívoro. Vou mandar vocês. Enquanto eles vão lá, já vou montar aqui a cerca. Cerca comum. Deixa eu ver. Eu não vou deixar a cerca tão próximo daqui, não, né? Porque os carnívoros escapam e dá ruim. Mais ou menos aqui, ó. Um. Dois. Três. Geralmente o espaço que eles requerem, geralmente, são três. Um. Dois. Três. Retinho. Um. Dois. Três. E agora é só fechar aqui. Pronto. Fechou. É que vamos precisar deste negócio. Deixa eu já designar aqui a equipe. Prontinho. O que mais? Eu não lembro se eles gostam de presa viva, mas eu acho que é presa viva, galera. Eu vou colocar um... Dois aqui. Aqui. Aqui desse lado. Beleza. Vou colocar um pouco de água. Dependendo, depois eu arrumo. Diminui o raio disso aí. Ah, sem acesso. Porque tá sem portão ali. Peraí que eu vou colocar o portão, amigão. Portão. Vou colocar o portão pra cá. Pronto, meu amigo. E... Galeria de observação, é claro, né? Prontinho. Só fazer o caminho. Prontinho. Já dá pra receber eles. O resto eu vou vendo conforme eles chegarem. Avançar aqui o tempo. Centro de pesquisa eu não coloquei, né? Não, não coloquei, não. Capturado os dois. Ninguém fugiu. Vamos transportá-los agora mesmo. O espécime foi retirado. Um de cada lado. Precisa ver o status deles ali. Aguardando. Ué. Querido, vai lá. Preciso logo dessa informação. Pronto. Temos informação. Reduzi o tempo. Vamos ver. Dessa vez o conforto eu acertei em quase tudo, galera. Só tá faltando a floresta mesmo. Mas do resto ali o conforto tá ok. Deixando um raio pequeno. Colocar aqui uma florestinha aqui do lado de cá. Florestinha pra cá. Florestinha pra cá. Deixa eu ver agora como é que eles estão. Floresta, 31%. Se eu colocar só mais um tiquinho de nada... A velocidade dele vai pra 100%. Vamos ver. 100%, galera. Prontinho. Conseguimos agradar ali os alossauros. Certo. Ainda precisamos de mais dinossauros pra aumentar aí... Nosso faturamento. E concluir a missão, né? Que vai dar pra fazer quantos? Um. Dois. Dá pra fazer um. Dois? Vamos ver se vai dar pra colocar alguém aqui, né? Saiu errado. Não gosto que saia errado. Tem o toque. Pronto. Galeria de observação pode ser aqui ou pode ser aqui. Mas aqui eu acho que não vai dar pra ver tudo, não. Vou colocar aqui, ó. Mercado. Caminho. O caminho vai passar aqui? Não sei. Passou. Pronto. Passou. Beleza. Vamos lá. Capturar mais... Dilofossauro. 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 Dilofossauro não é carnívoro, mas ele vai servir também pra aumentar aí. E metriacantossauro. O metriacantossauro, eu acho que ele não precisa de tanto espaço não. Só que são três, né? Talvez três não dê muito certo. Prodonte. Eu acho que eu vou pegar aqui o Dilofossauro por enquanto. Avançar aqui o tempo. Deixa eu ver. Não, aqui não vai dar certo, não. Vai ficar bem apertado. Pro lado de cá, dá. Um. Dois. Três. Só não vai dar pra passar, mas tudo bem. Não ficou retinho não, galera, mas tá bom. Dilofossauro capturado... Cinco. Um fugiu. Ele é carnívoro. É verdade, galera. Nossa, até... Nossa, galera. Esqueci completamente que ele é, sim, carnívoro. Iniciando o transporte do espécime. Eu esqueci 100% disso. Faltou energia. Transporte realizado. Tem que colocar mais um negócio de energia aqui, hein? Transporte já foi? Já foi. Vou pausar aqui o tempo. Vou colocar um negocinho desse aqui. Esperar aqui fazer a leitura. Vambora, meu filho, que eles estão muito desconfortáveis aqui, viu? Estão doentes. Parou o tempo. Certo. Eles estão doentes, galera. Floresta ausente. Deixa eu ver o que mais. Presa. Eles gostam de presa e não tem água. Então vamos começar aumentando aqui. Questão da água. Colocar água bem pro lado de cá. Rio da floresta. E água pra cá também. Alimentação, ele gosta de presa viva. Toma aqui. São muitos, né? Então vou ter que colocar bastante presa por aqui. Bem espalhado. E a doença. Vou ter que mandar aqui a equipe médica pra cá. Cerca quebrada. Isso aqui não é legal. Não. Escaparam, pessoal Escaparam Estou na tarefa Vamos sedar eles aqui Para transportar de volta Para o cercado Pronto Vamos colocar o tempo na velocidade normal E vamos fazer o transporte agora De volta deles Para as suas celas O espécime deve ser retirado Anotada a ordem de retirada de espécime O espécime precisa ser retirado Espécime sendo transportado O espécime está no ar Transportando o espécime no momento Tem um ali que ainda está doente, galera Ah, ele... A gente ainda não... Ihhh Ihhh Ainda não temos Ainda não temos essa... Doença Não dá nem para pesquisar ainda A gente tem que tirar uma foto dele O espécime foi entregue Mãe, onde é que eu estou? Ali Nossa, eu preciso tirar um pouco dessa vegetação aqui, hein Não consigo chegar nem na cela ali Peraí Como é que eu dou um modo demolição? Ele está aqui embaixo, né Não, 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 não Já tirou a foto? Acho que já tirou a foto, hein Não, não, não Não tirou a foto, não Não tirou a foto, não Pesquisa concluída Agora vocês se virem para sair daí E agora a gente tem que fazer a pesquisa da doença Só que eu estou achando que eu não tenho o centro de pesquisa Que eu lembro que eu não tinha, hein Eu tenho? Não, aqui é a expedição Será que é esse aqui? Eu acho que é esse aqui, hein E olha lá, a epidemia é controlada Amiguinho Ah não, esse aqui é o do... É o centro médico Eu falei, ué, ele passou por ali e não consertou a cerca Na verdade é esse aqui que tem que colocar lá para consertar a cerca E aliás Faltando combustível Reabastecer Adicionar tarefa Porque tem aqui também E eu preciso ver se algum deles Passou para o outro lado Passou Passou, isso pode ser um problema É, isso aqui na verdade é um problema dos grandes, hein Dilofo 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 Tem mais um Foi 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 Pronto Deixa eu ver como é que está o conforto deles aqui Galera, ainda está faltando floresta para esses caras Tem tanta floresta aqui Eles ainda querem mais floresta Concluído Concluído Isso aqui Eles ainda mais um Pronto, tem um caminho, dá pra sair daí Dinossauros brigando Por que vocês estão brigando? Eu tô aumentando aqui, galera Porque Eles querem mais floresta, né? E pra eu colocar mais floresta, eu preciso De uma área maior Vamos ver, 100% feliz Pronto, consegui Consegui, dilofossauros estão felizes Esse aqui vai ter que ficar pra depois Mas eu vou precisar fazer uma limpeza aqui também Pera lá Ajetação ligado Vou colocar aqui um raio bem maior Tem um dinheirão nisso aí Pronto, limpou tudo E galera, é o seguinte Este vídeo vai ficando por aqui, senão ele vai ficar muito longo Já tá ficando muito longo Se você gostou, deixa sempre o like Ativa o sino, me segue nas redes sociais Um grande abraço, até o próximo vídeo Valeu